Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bora passear nesse dia congelante aqui em Toronto? Olha que dia lindo que está hoje, lindo e muito frio, muito frio, mas vocês podem perceber com essa neve toda aqui que não derreteu? Não, não está conseguindo derreter, não, nossa hoje está assim, o menos 15 congelado, congelante, está muito frio, olha esse céu azul que engana a gente Mas esse sol está bom, né? Está, está, está uma delícia, está mesmo, está uma delícia no sol, mas está frio, né Tati? E quando bate o vento, é porque está rompendo A sensação de frio aumenta, né? Nossa, demais, demais Está bom, mas a sensação é tão baixa, né? Tão baixa, exatamente Vocês sabem, né, que se vocês me seguem lá no Instagram, eu geralmente coloco umas caixinhas de perguntas, né? E me perguntaram esses dias, assim, qual é a época que encontra, que a gente pode encontrar um céu azul assim, olha, sem tempestade, né? E eu respondi, gente, que assim, todo mês do inverno vai ter uma nevasca, uma tempestade de neve E então vai dar sorte do tempo que vocês estiverem aqui, né? Se vocês ficarem mais tempo aqui no... em Toronto Vocês vão ver todos os tipos de dias de inverno Como hoje, por exemplo, tem esse céu azul, não está nevando, mas está muito frio Né? Então, são vários dias diferentes Vários dias diferentes Como aquele dia que a gente foi no parque, né? No Sherwood Park, que é o parque dos cachorros Nossa, outra visão, né? Outra visão Aquele lugar lindo, né? Um parque, olha a diferença de visual de parque Exatamente, e era, né? Inverno, né? Então... Inverno, mesma coisa, dias atrás, né? Coisa assim, né? Então, são experiências diferentes Mas depende muito do momento que você estiver aqui em Toronto Se for, quanto mais tempo você ficar, mais dias diferentes, né? Você vai ver Vai conseguir aproveitar, assim, essas nuances, né? É Da paisagem, né? No cenário do inverno, né? É, porque realmente é... é muita diferença É Hoje nós estamos completamente blindadas Ah, sim Não está passando nada aqui de vento Não Deixa eu ver se eu consigo tirar Ah, eu estou sem, está bom Tira para mim, tá? Fica no pompom aqui, ó É que vem o vento, sabe? Aí eu começo a chorar Ai, olha como que fica mais escuro aqui É verdade Né? É É a posição A luz, né? É E está ventando bem Olha só porque eu tirei Mas eu adoro essa luz, né? Ai, fica lindo, né? Sol batendo, é assim, sol e neve Ai, é lindo É lindo mesmo De apreciar, né? Não Não É muito bonito Olha como que está aqui Olha a igreja E fica esse caminhozinho, né? Que a gente passava É, exatamente É Onde ficou a neve, né? Como não consegue derreter Fica tão lindo, né? Fica Eu até falei no último vídeo Demais Né? Que fica assim mesmo Que eles estão colocando nos Nos cantinhos Nos cantinhos É, vai abrindo espaço Agora ali já tem assim, grama, né? Vê ali à esquerda É Ali Então aí já vai ficando tudo assim, né? Fica mesmo, é Mas fica lindo demais, né? Ó, é bem bacana, né? A Tati falou assim Que a gente vê as pessoas andando na rua Anda até curvada Sim Então tem que tomar cuidado Porque tem que Pra não ficar andando, né, Tati? Sim Assim, é Se não ficar assim, ó Fica assim, ó Porque é teto É Vai lá olhando no chão Porque fica pesado, sabe? É, fica pesada Então você tem que manter a classe É Já Exatamente Olha a postura É, olha a postura Se não chega no verão Fica toda curvada, né, Tati? Sim, tá mesmo Temos que aperfeiço Então são as botas Tudo, né? Tem que Tem que tomar atenção Tem A gente já falou dessa sensação Parece um astronauta Parece um astronauta Imagina que seja assim, né? A roupa de um astronauta É A gente coloca uma bota Fala lá Primeira vez que a gente faz isso Nunca esquece É a experiência, né? Do inverno É verdade Ó, gente Deixa eu mostrar aqui A gente já fez um vídeo Bem especial Contando a história Dessa casa aqui Olha É uma casa Uma das mais antigas Da cidade, né, Tati? Sim, uma das mais antigas Uma história bem legal Que a gente Eu vou deixar linkado Aqui pra vocês É interessante, né? É muito interessante Aí a gente mostrou Bem aqui E deu uma volta Nessa região Também contando a história Né? Com mais detalhes É bem legal É Do que era Toronto, hein? Nossa, a gente comentou sobre isso Como que era aqui antes? É O que que tinha aqui nessa região É Bem interessante A gente se surpreendeu, né? É E essa casa tava à venda E agora ela tá sendo A gente falou até o preço, né, Tati? Sim Agora ela tá sendo restaurada Restaurada, exatamente Olha o caminho Olha, tá lindo o céu, né? Tá lindo Eu quero ir até ali Com vocês Mostrar um Um caminho Que eu acho bem interessante Vamos ver se a gente consegue ir Porque Tem algumas partes deslizantes Ai Vamos ver se a gente consegue Caminhar por ali Fica Logo ali na frente É É É Tem que prestar atenção Mas aqui tá bem, né? Olha, gente Tá bem Tá bem Olha as casas Como ficam bonitas, né? Olha Que charme, né? Que charme, né? Olha pra lá Eu vi uma foto Acho que foi no Instagram E que tinha uma Assim, muito gelo Muito, muito gelo E uma árvore Assim, grandona Como essa No meio da neve Só que não era pinheiro Aí tava escrito assim Que era É Assim, como se dissesse Assim que Pra você se Assim dizendo, né? Pra você se Ficar firme Mesmo quando tudo Em sua volta Estar diferente, né? Nossa Porém Eu acho que essa Essa foto É falsa É uma montagem Porque não Não tinha como Não Não teria como Uma árvore Normal Sem ser pinheiro Está verdinha Verdinha Com toda a neve Não Aqui na realidade A gente já presenciou, né? Nós vamos ficar seca Seca Assim, a gente já falou Pra vocês, né? Que A A árvore que aguenta Mesmo São os pinheiros Os pinheiros aguentam Mas as outras Não E era uma árvore comum Essas de Verão, sabe? Toda redondinha Tá? Falei Ah As palavras foram bonitas Mas É Entendemos O recado A resiliência Mas a foto Era feia Não é real, né? Não 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 É, mas a gente Vem várias fotos Assim que É, montagem, né? Ah, tem muitas É Porque fica bem bonito Mesmo Mas não Mas não é verdadeira Eu já vi uma foto De São Francisco Aí, não sei se você já viu São Francisco É lá nos Estados Unidos Tem assim Uma ladeira Que passa o bondinho Super famosa E aí O fotógrafo tirou a foto Dizendo que lá embaixo Dessa ladeira Tava assim Vários Tinha vários É Edifícios Muitos, muitos e muitos Assim Como se fosse É E eu falei assim Nossa É linda a foto Só que ela é totalmente É Falsa Porque não existe Não tem Não tem Não tem essa possibilidade É como se fosse Assim Ele tirou como se fosse São Paulo Como se fosse Nova York Muitos prédios E não Não é assim Não Então quando vocês Quando chegar até vocês Uma foto assim Aqui No frio Na neve Com uma árvore Assim verdinha Se não for um pinheiro Tem alguma coisa estranha Exatamente Ó Mas a gente Coloca as fotos Verdadeiras Hein Não tem vantagem não Não Vídeos e fotos reais Reais Vídeos e fotos reais Exatamente Nossa Ainda tem carro ali coberto Tem Tem A gente vai ficando aí Porque tem Ela tem nevado assim Bem pouquinho Né Aquela neve bem fininha Bem fininha É É Agora pouco nevou assim Só que é bem Quase imperceptível É Não vai chegar a formar Que brincava assim Mas Ela tá caindo Né A neve de vez em quando De vez em quando Tá É E ontem Acho que é Essa semana Né A temperatura tem caído Bastante É Durante a madrugada Né Tem uns gelinhos aí Sim É verdade E a gente já falou E a gente já falou pra vocês Né Que O que vale aqui Gente É a sensação térmica Isso Pode estar Se tiver zero Mas com sensação térmica De menos seis É a menos seis Que vale Porque é a que você Tá sentindo Isso A gente fala pra É Como você está sentindo Que a gente se sente na rua É A gente tem que tocar Na sensação térmica É isso aí É por isso que a gente Sempre coloca aqui A sensação térmica A sensação térmica Isso é mesmo Ó A gente tá chegando Onde eu queria mostrar pra vocês Vamos ver Olha como tem neve aqui A gente tá chegando Nossa Muita neve Olha isso aqui É Centímetros e centímetros Olha Tá fofa Tá fofíssima Ui Eu achei que ia ficar vir Tá fofa Tá fofa É Aí ó Olha aqui Essa rua também A gente já gravou uma vez nela Bem no Natal Se não me engano Tava muito Um dos Natal Eu não sei quanto que foi Foi um ano aí Posso deixar linkado aqui pra vocês também Nossa Mas assim No dia mesmo 25 Tinha muita Muita neve Tava assim Nevando muito Nesse dia Olha aqui A gente já esteve aqui no É No verão Já sentamos aqui nessa pracinha Olha aqui Pensei que era uma pessoa Que tava aqui Glenville Avenue Com a Duplex Avenue Essa daqui É a Duplex Avenue Tem né Fica aqui do ladinho Não tem problema Fica estreitinho pra passar Tá Olha Tati O que eu quero mostrar aqui pro pessoal É que eu acho que vai dar pra descer Por ali ó Vamos ver se dá pra descer Olha gente Tem um caminho ali também Olha que legal Bem interessante Pode fazer dia desses aí Vamos Vocês querem que fazem A gente vai aqui ó Eu vi uma pessoa subindo aqui Então é É É uma É uma trilhazinha E acho que tá bonito hein Legal né Se vocês quiserem que a gente grava aqui ó Coloquem nos comentários Que a gente volta aqui pra gravar Porque a gente vai desse lado aqui ó É Vamos tentar Vamos Ai que bonito Tá muito bonito né Aí Agora tá bem a sensação de neve né Tá E agora hein Será que é por aqui que desce Aí Será Ou é ali que desce Vamos ver Nossa Não sei Deixa eu ver Tem um caminhozinho ali Mas eu não sei Olha tem parte que tá afundando aqui Tem Tati Vamos ver Ah não Eu tô achando Parece mesmo Nossa Ah Tati Acho que é por aqui ó É É Que ali tem uma escada também Mas eu acho que é melhor a gente descer por aqui Apesar que tá super ingrime Ai eu acho que tem que prestar atenção Temos Ai ai E agora Tati Será que dá pra gente descer? Será que dá pra gente descer? Precisa de um quebra-gelo? Eu acho que precisa Sabia? Será? Vamos por? Vamos A gente trouxe uma A gente chama de quebra-gelo né Vou colocar aqui pra vocês verem Direitinho a Tati Aqui tá meio deslizante Tá Pra descer Tá E a gente tem A gente coloca no sapato Isso Pra poder segurar mesmo Pra não escorregar A gente chama de quebra-gelo É até legal porque vocês Eu sei que muitos de vocês já compraram o ebook de inverno Que a gente escreveu Muito obrigada pela confiança E a gente fala Mesmo desse quebra-gelo Então a gente vai Mostrar aqui pra vocês O que que é Tá Deixa a Tati pegar aqui Isso é muito comum de usar Em países assim frios Sabe? Não é ega Então já faz parte Assim do É importante porque Se não Se a gente não usa Aí pode escorregar Olha como que tá A íngreme aqui gente É íngreme e tá deslizante E muito deslizante Porque aqui olha Se vocês forem ver Tem um montinho Tá vendo? Só que desse lado aqui ó Não tem Que é onde a gente vai descer Então é muito bonito Mas tem que Olha são dois Tomar cuidado Então olha A gente vai colocar Olha essa parte aqui Esses preguinhos Que tem aqui Tá Deixa eu ver se tá bom aqui Tá Olha esses preguinhos aqui Eles vão quebrando O gelo Vão quebrando E aí impede de escorregar É Vai fixando né Na nossa Vai deixando o passo Mais seguro né Isso A gente já utilizou A gente até mostrou Quando a gente utilizou Pela primeira vez Aham Né E foi muito legal né É Então coloca no sapato Na bota mesmo Em qualquer tênis Qualquer sapato Bora colocar Bora Então essa parte aqui ó Vai ficar pro chão tá Isso Essa parte fica no chão A bota fica aqui em cima Tá Aí a gente vai colocar aqui E já mostra pra vocês Aí gente Estamos Com a mágica Com a mágica Do quebra-gelo Gente ó Já vejo diferença Nossa Totalmente Ó Ai dá Tranquilo Ai sem o quebra-gelo Aqui ó A gente já ia deslizar Outra coisa Deixa eu mostrar a Tati Ó aqui ó Tranquilo ó Vai ficando uns pontinhos Uns furinhos Tá até pra filmar Ai que interessante Nossa Que vida Nossa Não ia dar nunca Pra descer aqui Olha como que tá Ó Aqui eu já tô sentindo Deslizar Que ele segura Gente Olha gente Eu tô indo até de costas Olha que legal Aqui eu sinto Ó Quando você pisa Ele parece que vai escorregar Então se não fosse isso A gente ia Nossa Aí ó Não é? Uhum Ai Tô caindo Nossa Quer dar a mão? Tá Eu não colorei Ai eu tô comendo É Meu teste anterior Não foi assim Então peraí Mas nunca gente Gente Até parou aqui a câmera De frio Nossa muito legal Olha isso Ai perfeito Tati Dá pra gente Nossa Outra coisa O que legal se você não tá com quebra gelo É andar mais Se aqui tá liso É Andar mais onde tá mais fofo É Então vai indo pelas beiradas Não vai assim É Não vai Olha aqui ó Olha isso É Onde tá liso Não é legal Não Se você não tá com esse aparato Então você Aí vai descendo Ou subindo pelas laterais É Aí gente Gostaram então Desse parque aqui maravilhoso Olha que lindo Nossa Que experiência né Olha o cachorrinho lá Ai cachorrinho Diversão Diversão Aqui ó Vamos aqui Tati Agora que a gente tem o quebra gelo A gente pode ir aqui ó Isso Ai que bonitinha Ei Que pequenininho Ela adora né Ela adora Ela é muito linda Que bonitinha Bora lá gente Tive até que Agora trocar a bateria da câmera Porque tá muito frio Eu tava com 60% Mas Não dá Não dá Ela tadinha Tá com frio Tá com frio Olha como que fica o banco aqui Ai que lindo Olha gente Vocês gostaram Olha que lindo Aqui ó Olha que lindo Demais Ali ó Ali é a avenida que a gente tava E aqui ó Um parque maravilhoso São as belezas né E surpresas de Toronto Nossa Né Olha aqui ó Ai que delícia andar com esse quebra gelo Excelente Sem preocupação Sem preocupação Ai gostaram pessoal Dessa caminhada Hein O que vocês acharam Deixem aí nos comentários Que a gente adora ler os comentários de vocês Ai sem dúvida Então é isso gente Então finalizamos esse vídeo Nesse lugar maravilhoso Com esse céu azul Olha aqui o azul com branco Hum Né Muito frio Mas é isso Mas muito legal também Muito legal É O dia é fantástico Dá pra se aventurar né Com certeza Com certeza Então é isso gente Então a gente vê vocês no próximo vídeo Até o próximo vídeo Até Tchau 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 Tchau